Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez Se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que já fiz Por você estou sofrendo, mas te amar me faz feliz O amor eu já souberto, muito perto de um certo, esperando ao me cair, me unir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais O amor eu trato quente, atraente e envolvente, faz a gente se servir, engolir, se sentir Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez Se acaso precisar, por você não me arrependo, das loucuras que já fiz O amor eu já souberto, muito perto de um certo, esperando ao me cair, me unir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais O amor eu trato quente, atraente e envolvente, faz a gente se servir, engolir, se sentir Seu amor é desse jeito banhoso, eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais O amor eu já souberto, muito perto de um certo, esperando ao me cair, me unir, se ferir Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais O amor eu trato quente, atraente e envolvente, faz a gente se servir, engolir, se sentir Seu amor é desse jeito banhoso, safado e gostoso demais Seu amor que tu pode viver Eu não vou te esquecer do lugar Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas de beijos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas de beijos Hoje é despejo É sonho, é ternura Com casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor do em ti Mas se falo pra ela Você é também é vazio Perguntaram pra mim Quem sabe cantar Quem sabe cantar? Quem sabe cantar? E ainda gostou dela Hoje estamos juntinhos Eu sou velha, ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É óbvio, é perfeito É sonho, é perdura Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou viver E me querendo Esse amor do em ti Vê se falo pra ela Até quando chegar Também é vacilo Comigo, ó lá Entre tapas e beijos E assim vou viver E assim vou viver E assim vou viver Muito obrigado Obrigado